Eu acho que dá pra pegar os caras saindo aí do drop mítico, é. Ele não veio muito longe do drop mítico. Não sei, cadê a live do Blair que eu assisto em Faling? Não tem ninguém, grande. Caiu sim, pegaram a bandeira. Parando lutear o celeiro. Não gosta do celeiro, velho. Vou se descer lá pra baixo. Ficou aí reto, velho. Provisão vai nascer aí, não. Uhum, mas é o primeiro game. Ele não acha um game, não. Vai nascer. Quebrou uma árvore aqui, tem uma aqui. 100 metros cedo. É, tem uma aqui também. O cara tá aqui do lado. Aqui ó, vou abrir. Vou deixar outra abrindo aqui. Nice fight essa daí, vou deixar essa aqui abrindo. Nossa, conseguiu pegar já? Uhum. O cara vindo de foguete pra cá. 19, que voa. Tá aqui vindo aqui, tá vindo aqui. Ih, viu que eu fiz boxe e tá equivando. Ah, tá foda-se. Tá aqui ó. De onde? De uma mark. Desceu. Um deles pelo menos. Já tá abrindo já, vou pegar os bluffs, as armas e vou fora. Quatro desabilitados nos campos. Oxe, agora que passar é isso? O quê? Você é quatro desabilitados nos campos, o cara falou. É? Você abriu antes que eu... Vou pegar aqui. Bora. O blub tem uma cassete mítica. Eles fazem umas boas mudanças, mas... Demora muito pra fazer essas mudanças, né? Aqui na direita. Na minha frente. Tô vendo. Tá agando lá o atalho. Vou matar um. Quarenta, um outro. Deu neto, hein? Salve, rapaziada. Passando rapidão pra falar sobre o parceiro do canal, o Up Gear Buster. Pra você que sofre com problemas de internet, como perca de pacote, esse programa vai ser fundamental pra melhorar a sua gameplay. É só clicar em cima do jogo e ele já procura a melhor rota pra você. Lembrando que ele é um dos únicos aplicativos do mercado que também funcionam pra console, como Playstation e Xbox e Nintendo Switch. Fechou? É só você clicar em cima do jogo. Vou tá clicando aqui no Fortnite. Ele já vai tá procurando a melhor rota pra você. Segue o passo a passo aqui. Copia os endereços e coloca no seu console. Ele automaticamente já vai tá colocando a melhor rota pra você e deixando o seu ping o menor possível. Baixando pelo primeiro comentário, no link fixado, você ganha 3 dias grátis e concorre a 1000 V-Bucks. É só me enviar uma foto do app baixado via e-mail, que vai estar na descrição do vídeo e me seguir na Twitch. E sempre que bater sem downloads, eu vou tá fazendo um sorteio por lá. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like no vídeo, comenta alguma coisa pra te dar engajamento. Falou! Pera aí, um de vida. Vou bater glap não, mano. Ressenta white. Ressenta white, né? Ele pegou o glap do tipo de cara, já. Ele não deixou bater glap não. Bateu, cara. Viu aí pra carai. Ressenta. Ah, eu gastei um de todos. Pego aqui e reponho. Como assim é o Black? O que eu vou usar lá, não leio o meu comentário. Bora pegar a Island. A Provisão aqui. Tem uns bagulho azul aqui. Tô ligando aqui a Provisão. Vai. Vai. Mas não tá ali a Provisão. Vai. Especializando. Vai. Tem cardena moita aí. 20 atos, 30 atos. Opa. O outro tá aqui. Tá aí também? Tá. Pra aqui embaixo. Tá indo. Tem que curar aí sem ser... Cuidado, fica bem na ilha lá. Ah, preciso me curar. Não vou gastar a glup. Ninguém vai subir na ilha. Se subir na ilha, mata. Tá mal. Esse minete, ó. Tô levando 4 glup e 4 crash pad. Liga uma tenda aqui. Falou. Eu acho que você errou. Nosso cara tá até em base lá, velho. Olha o bagulho aqui. Falei pelo sub Chicago. Tamo junto. Seja bem-vindo lá. Tamo junto. Os caras saíram da base lá. Tô indo lá pra... Fudorar pro cima. Vai pegar a glup. Pega o gup. Eu tô já... Pega um cara. Cadê aqui, ó. Acho que eles tão matando de bot, né? Nem fighter isso. Sim, tem foguete. Vou até pegar a infonde eles estão aqui. Aqui, aqui os dois. um saiu já tem um aqui tem um aqui no pixel comigo onde o outro foi para o teu lado aí eu acho que tá aí ainda e passa aqui e passa para cá a mais espaço para cá é do bote bote por aí tem sim e tem cima eu acho que o bote cara tem um bote em cima é ele passa pra cá o bote que é o bote o bote ficaria fazendo barulho igual um idiota é mas ele está vindo para cá velho deixa ele ver bote e aí se eu não vai ter que brilho que voltar atrás o está aí ainda tá saindo por está no mesmo um buraco A gente tem cara na ilha, velho. Tem. Vai, dá tempo de pegar a tua penda. Vou cair lá, não. Procurando a tua penda aqui, velho. Vou pegar ele ali. Tá insuportável. Eu bati um glupe e vou bater a penda, cair no cara da ilha. Só vou esperar relar um pouco aqui. Tô indo também. Batei um glupe antes também. Você aqui dentro? Ai, todas. Foi? Eu cair? Ah, não. Tá aqui, ó. 40, 22. Dois. Pô, viado, você não tá fazendo isso não, né, mano? Mais dois glupe aqui, ó. Você quer? Quero. Fala aqui pro meu loot, cara. É. Vai pegar teu loot ainda, pra você jogar seus otários. Fala. Fala. Fala, mano. Onde? Fala porra, gente. Bate o glupe aqui. Peraí, um. Vou usar foguete, viado. Bate o glupe. Ih, me fica de cover pra mim. Vai. Não vou cair na box dele, não. Vou cair aqui do lado, ó. Pode vir. 100. Estourei os dois praticamente, tá? Tá na box aqui, né? Tem. Porque? Box. Piado, acho que eu não vou jogar de chave mistica, não, eu vou jogar de espaço. Nem eu. Tem uma pena aqui, agora. Então, não vai tudo aqui pra direita. Tá ali, ó. Agachadinha ali, ó. Agachadinha ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. tem um aqui tem dois ali tem um ali é solo do das fábricas mandando aqui em cima e lá no raizão ele tá aqui embaixo é isso eu queria me finalizar avião vai finalizar fazer não está no meio de uma árvore e feito boxe em cima e lá sim fazendo dois vai dar dois na real ou tá dando dois vai dar cinco um eu não vi tá dando dois é assim quando dá não só eu não posso Vê lá que pô eu faço, vai tomando o Gluep pra caralho. Pega os Gluep, pô. Deve ser tentar me rir lá no poço da minha. Eu não sei se compensa. Não compensa. É que eu provavelmente vou morrer de novo. Não, não para para o Gluep não, velho. Sai direto aí lá. Pô para o Gluep se me traz aí, é isso. Vai para o outro lado lá. Tá, para eu ficar vivo, você vai ter que fazer 90 grãos. Faz isso. Faz 90 grãos de madeira. Se eu conseguir me ver, dividir um pouco de metas e eu só pegar um dos Gluep aí, tá tranquilo. E ficar vivo no caso. Já faz 90 aí já. Tem um tiro. Aparece, aparece. Mas eles são horrorosos. Só troco o Gluep e um pouco de metas. Pega. Troco de metadeira. Troco básico. Aí, tá bom. É, eu só tenho isso. Viado, eles estavam indo no gás, viado. Só sai de perto deles, é. Nossa, vou pôr um loot aqui, eu acho. Peguei. Se tiver metas... Peguei o básico. Você vai ter mais que eu. E sem tijolo. Tá bom. Mas eu vou formar full pedra aqui, ó. Aham. Mais. PC4. Tu? Aham. Tu PC4? Acabei de pegar. Tirei que me devia. Ó, vai cair um luxo na sua cabeça aqui, ó. Ah, mas tem um cara que não aceita me marcando, viado. O que é isso, véi? Desce, 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 desce. Desce aqui, desce aqui. Tem muito Gluep, tem fruta aqui. Tá caindo o bagulho aqui, ó. Tá. Praia. Posso bater o bagulho antes de mim, né? Sim, tá. Peguei full loot, viado. Tá. Tá, agora tem que dar um jeito de chegar vivo aí. Tá, sabe? Eu peguei muitos metros. Eu peguei muitos metros. Vem aqui. Tá. Pega aqui. Pega aqui também. Tá. Tô com um Gluep, e você? Um Gluep também. Ih, você não tem mais nada de hilo? Seis minis. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Parada aqui, ó. Um, dois, três. Batei. Vamo lá. Eu vou jogar, eu vou tacar C4. Vai. Comigo. Vê a finish. Mano. Tem cara atrás de mim. Mano, meu mal tá bugando, velho. Não vou bater Gluep, não, velho. Vou gastar a mini e a escura que tiver aí. Meu mal tá bugando, cara. Ele quer crescer, tá? Olha isso. Olha isso. Pai, filho da puta, velho. Tá aqui, ó. Vou levar esse Spy. Você pegou muitos metros? Peraí. Vem aqui. Parceria aqui, ó. Aqui em cima, no tijolo. Pera. Um. Vai dentro aí. Vamos lá. Aqui em cima? Três. Três. Que joga lá. Ai? Que joga no lugar. Dá um box para baixo. Ah, não precisa. Peraí. Parceria aqui. Quer pra água! Só um. aqui embaixo aqui ó 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 E aí E aí Nossa olha esse barco O que é atrás de mim aqui Não, subiram não, só me rasgo mesmo Estourei o cara ali, eu não sei que você deu aqui É branquinha, é branquinha O White Matei um, dei outro Ó os caras tá arpando ali Lá embaixo Estourei e estourei, sei um de vida Vou matar o ultimo aqui É 10 e 1 Mocê 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 Mocê